Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Mauriano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. É, pessoal, vamos falar mais uma vez sobre a lei da ficha limpa, o conteúdo número 3. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos e dar boas-vindas aos novos inscritos do canal. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. É um prazer ter vocês aqui comigo aos pouquinhos. Vamos nos tornando uma grande família. Se você quer fazer parte da família Justiça em Foco Notícias, esteja aí ativando o sininho das notificações, se inscrevendo, deixando o like, o seu comentário, que é muito importante para nós do canal Justiça em Foco Notícias. Mas sem delongas, vamos falar sobre avaliação jurídica. Primeiro, falamos sobre o Superior Tribunal Eleitoral na semana passada. Pessoal, agora vamos falar do Supremo Tribunal Federal, o STF. Pessoal, vamos lá ver o que eles falaram a respeito desse assunto. Após a decisão do TSE, que confirmou a validade das eleições de 2010 por conta de críticas feitas por integrantes do Supremo Tribunal Federal, o STF, contrários à aplicação da lei, como ministro Jornal Mendes e Marco Aurélio, vários candidatos barrados pela lei da ficha limpa entraram na Justiça, rumo ao Supremo, para terem o direito de se candidatar, alegando que a lei seria inconstitucional ou que ela não poderia valer para aquele ano, já que o artigo 16 da Constituição Federal dispõe que a lei altera o processo eleitoral, não se aplica à eleição que ocorrer até um ano da data da vigência das eleições. Os que estavam a favor da aplicação da lei naquele mesmo ano alegaram, entre outros motivos, que a lei não alteraria o processo eleitoral, mas apenas as regras e inscrições dos candidatos. No dia 22 de setembro, a menos de um mês das eleições, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, começaram o julgamento do caso de Joaquim Boric, e o senador que renunciou ao seu mandato em 2007 para escapar de um processo por quebra de decoro. Por isso, Boric, que tentava disputar o governo do Distrito Federal pela quarta vez, teve seu registro impugnado por tribunais inferiores. O resultado deste julgamento seria importante para definir todos os outros casos naquela eleição. Após o ministro Carlos Agues Brito, relator do caso ter votado a favor da lei da ficha limpa, que era aplicada a Roriz, o presidente César Pazuzzo interrompeu o processo para questionar um fato que não foi suscitado, a possível inconstitucionalidade formal da lei. Isso causou surpresa nos outros magistrados, e após o impasse, o ministro Dias Toffoli pediu vistas do recurso. O julgamento foi retomado já no dia seguinte, no dia 23, e o resultado da votação dos magistrados ficou empatado, com cinco ministros votando a favor e cinco ministros votando contra. A favor votaram Carlos Ayres Brito, Carmen Lúcia, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Ellen Grace, em contra, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Marco Aurélio de Mello, Celso de Mello e César Peluso. Um impasse. O STF contava no momento do julgamento com apenas dez ministros. Para o ministro Zé Luiz Roberto Grau, que apresentou-se voluntariamente no dia 2 de agosto de 2010, e o cargo ainda não havia sido preenchido. Estando o pleno do tribunal com o número par de ministros, e tendo votação empatada em cinco a cinco, surgiu a dúvida de qual resultado declarar. Depois de intensa argumentação dos ministros, César Peluso, o presidente do STF, optou suspender o julgamento sem a proclamação do resultado. Não foi dada pelo pleno do tribunal uma previsão para a retomada do julgamento. Mas, segundo a matéria de O Globo, a expectativa é que os ministros voltem à questão na próxima quarta-feira, a quatro dias da eleição. Ainda, segundo a reportagem, nota-se que possíveis soluções para o julgamento estão alinhadas ao próprio voto de cada ministro. Pois é, Ricardo Lewandowski, Carme Lúcia, Joaquim Barbosa, Ellen Grace, Carlos Ayrin Brito, que é o relator do caso, propõem que seja mantida a decisão do TSE, ou seja, que se aplique a lei da ficha limpa já no ano de 2010, né, pessoal? Antônio Dias Tófoli, Jeovar Mendes, Marco Aurélio, sugerem que o tribunal aguarde a nomeação de um novo ministro para que o tribunal decida usando o voto do recém-nomeado, com o voto de Minerva, ou então o voto, né, seja dado pelo presidente do Supremo. Quando é esta última hipótese? Quanto a esta última hipótese, pessoal, o presidente César Peluso, apesar de ter integrado um dos cinco votos contra a aplicabilidade da lei, fecha-se argumentando não ter vocação para a déspota. Decisão. O STF decidiu que a lei da ficha limpa vale para as eleições deste ano e aplica casos de renúncia de políticos de mandato eletivo para escapar do processo de cassação, mesmo nas situações ocorridas antes da vigência da lei. O julgamento desta vez, decidindo sobre o caso concreto do deputado federal Jader Barbalho. Terminou novamente o empate. Ricardo Lewandowski, Carmin Lúcia, Helen Gracie, Joaquim Barbosa e Ayres Brito votaram a se manifestar pela aplicação imediata da lei. Foram contra Macorélio, Dias Toffoli, John Armendes, Celso de Mello e César Peluso. Como critério de desempate, sete votos a três, foi decidido que usaria o artigo 205 do regimento interno do STF, que diz que, havendo votado todos os ministros, salvos impedidos ou licenciados, por períodos remanescentes, superior a três meses, prevalecerá o ato impugnado. Valendo assim, a decisão do TSE pela aplicabilidade nas eleições de 2010. 2010, pessoal, pois é, semana que vem nós vamos fazer a nossa quarta e última conteúdo a respeito da lei da ficha limpa. Estamos fazendo vídeos um pouco mais curtos que é para vocês poderem estar se antenando, compartilhando. Eu sei que muitas vezes fica complicado, vídeos muito longos, né, pessoal? Então, é um assunto de extrema importância. Estamos aí em ano eleitoral. Então, eu quero convidar você a curtir este vídeo ou deixar o card aqui. Tem playlist sobre a lei da ficha limpa aqui no canal Justiça em Foco Notícias. Esteja compartilhando este conteúdo com seus amigos e familiares. É muito importante estarmos por dentro desta lei que está em ano eleitoral. Tem muito candidato enrolado aí. Inclusive, tem aí o caso do Arthur Duval, o Mamãe Falei, que renunciou ao mandato e pode, apesar disso tudo, cair aí na lei da ficha limpa. Então, pessoal, vamos estar antenados que estamos em ano eleitoral e nos sigam nas redes sociais. Fiquem conosco porque aqui, vocês sabem, pessoal, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.